Salve rapaziada, Anderson Barros, Motovlog de Fortaleza, começando mais um vídeo Estou aqui na rua Senador Pompeu com destino Vila União Então, fica comigo até o final do vídeo Você vai conhecer essa rua por completo Aposto que ninguém sabia que uma reta só você vai do bairro do centro da cidade Até o bairro Vila União Então, galera, já deixa o like aí Se inscreve no canal quem não é inscrito Quem já é inscrito, compartilha o vídeo Com alguém para ajudar o canal, beleza? O Senador Pompeu é uma das ruas principais do centro da cidade Essa rua lá Passa por várias lojas conhecidas, lojas americanas Casa Pio C&A, Rabelo, Zenico Vários bancos também Tudo que você imaginar vai encontrar nessa rua aqui do centro Aqui você tem que ter cuidado que o pessoal, os pedestres, eles não respeitam o sinal Eles passam sem olhar Então, o motoqueiro, o motorista tem que ficar ligado Se não vai atropelar alguém aí, ó Pois se ele já ia passar no sinal aberto Tá tentando passar Passando, passando agora pela Avenida Duque de Caixão Dar uma parada aqui no sinal na Clarinha de Queiroz Dar uma parada aqui no sinal na Clarinha de Queiroz Clarinha de Queiroz é a rua que tem as oficinas de moto aqui em Fortaleza Tudo que você imaginar de um centro de moto, peça, você vai encontrar nessa rua Passando agora ao lado do IJF Hospital de acidentados Passando agora no cruzamento da Domingos Olímpio Passando agora no reino Passando agora no frio Quem chegou no vídeo agora Eu tô na rua Senador Pompeu, no centro Vou passar agora no cruzamento com a 13 de Maio O bairro aqui, se não me engano, já é José Bonifácio E aqui começa a Avenida dos Expedicionários É só uma reta, mas já troca de nome Ao meu lado aqui é o quartel do Exército, o 23BC, lado esquerdo Cruzamento com o Eduardo Girão E aí E aí E aí Parando agora no cruzamento da Bosque de Mello E aí Aqui do meu lado direito É o supermercado extra do Montese 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Almirante Rufino, sai lá no Montese. Vamos lá. 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 Quem gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Compartilhe o vídeo, valeu. E até o próximo vídeo. Terminando aqui no Vila União. Tchau, tchau.